Muito bem, aí ó Adivinha o que é isso aí? É o som ou não? Para você é o som ou não? Eu não sei não, você é quem sabe, você é descargado porra Você está mentirando, você está mentindo Desamarrar aqui em cima Aham, aí Olha que diabos isso aí Ele deu o dinheiro, você disse que não comprou nada? Você gastou o diabo do dinheiro, porra Eu falei brincando a bestaela, que eu não gastei teu dinheiro Puxa aí, levanta o saco Devagar, porra Olha, rapaz E essa caixa é boa, vou Tereza Olha aqui mais o que chegou O que é isso aqui? O que é isso aí? Aí é o pedalo Para tocar a música, aí vai para o carregador de carregar Quem lhe deu o pedalo Foi Eduardo da Multieletrônicos E quem lhe deu essa linda caixa de som Foi Walter Júnior, o prefeito de Nova Módica em Minas Gerais Obrigado, obrigado, dê saúde aí, dê felicidade A todos os dois A Eduardo e a Walter Bora ligar ele para ver? Vamos embora aqui Agora a gente vai ligar essa caixa Vamos ver Vamos ligar aqui E aqui é o que? Olha Deu sinal Deu sinal Agora vamos colocar aqui O pedalo Brasília Brasília Me deixou sozinho Eu fiquei tão triste Sempre estar em vez Que a gente se encontra outra vez Agarra aí, vó Agarra aí para dançar aí Vai Tereza Vai Tereza Vamos lá Veja Se a gente vê Vá 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 Me dá Vá Vá É pra lançar mais com ninguém, viu? Chame Walter, o prefeito, venha Chame Walter, o prefeito Vem nessa aqui, Matheus Vem a Walter E a carne, ele falou que gosta de carne com farinha Olha o somzão aí Carne com farinha, carne com farinha O paredão aí